Salmo 122 Que o Senhor possa trabalhar na mente de vocês essa noite Que vocês deixem o natural Guarde o natural dentro da bolsa de vocês Que vocês conectem o sobrenatural do Senhor, amém? Grandes coisas Deus tem aqui pra todos nós essa noite E garanto pra vocês, tem muitos anjos aqui Disponível pra entregar as bênçãos que nós estamos precisando, amém? Pai, obrigada por essa noite, Pai Obrigada por cada irmão que está aqui presente, Pai E por aqueles irmãos também, Pai, que não puderam vir Que estão assistindo esse culto, Pai Que o seu agir, Pai Possa ser sobrenatural das nossas vidas hoje, Pai Em nome de Jesus Alegrai-vos, amém? Aleluia Estamos aqui, Senhor, pra te louvar Agradecer do Seu nome Impressionado, mas não desanimado Perplexo, mas não desesperado Estamos de pé Percebidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Estamos de pé Não caminhando pelo que vemos E o que nos move é o que nós cremos Nação Santa Nação Santa Somos a igreja Vivemos por fé Estamos de pé Percebidos, mas não abandonados Percebidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Estamos de pé Não caminhando pelo que vemos Não caminhando pelo que vemos Não caminhando pelo que vemos E o que nos move é o que nós cremos Nação Santa Nação Santa Somos a igreja Vivemos por fé Estamos de pé Ah, meu irmão Você sabe que Eles tentaram de todo jeito O Coliseu tentou Os leões tentaram Os homens tentaram Mas não conseguiram parar a igreja do Senhor Por isso que eu e você estamos aqui nessa noite Ah Nem a perseguição Nem a fome Nem a morte Nem a espada Nada, 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 nada Pode nos separar do amor de Deus Ei A perseguição não parou a igreja O Coliseu não parou a igreja Os leões não pararam a igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer Vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar a igreja do Senhor A perseguição não parou a igreja O Coliseu não parou a igreja Os leões não pararam a igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer Vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar a igreja do Senhor Não caminhamos Pelo que vemos E o que nos move É o que nós cremos Vocês Nação Santa Somos a igreja Vivemos Vivemos Fé Estamos Liber A mão lá em cima com as palmas pro Senhor Ei Aleluia Somos Deus Pai Somos do Senhor A perseguição não parou A perseguição não parou a igreja O coliseu não parou a igreja Os leões não pararam a igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer Vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar a igreja do Senhor Não caminhamos Pelo que vemos E o que nos move É o que nós cremos Nação Santa Somos a igreja Somos a igreja Vivemos por fé Estamos de pé Aleluia Som da última trombeta Você está pronto para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares? Aleluia A cada dia que passa, meu irmão Temos que nos despertar em alegria Amém? Aleluia 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 A cada dia que me concedes a vida Me desperto em alegria Porque eu sei que estás mais perto Declare e vá Declare e vá Do grande momento Em que eu verei Verei Tua glória A criação A criação Participando Da vinda Daquele Que prometeu Que irá Voltar Ele Ele vai Voltar Ele vai Voltar Ele vai A cada dia Que me concedes a vida Me desperto em alegria Porque eu sei que estás mais perto Do grande momento Do grande momento Em que eu verei Verei Tua glória A criação Participando Na vinda Daquele Que prometeu Que irá Voltar Ele vai voltar Ele vai voltar meu irmão Pra buscar em você O som da última trombeta Tá chegando aí É não abrir e fechar De olhos Estarei Diante de ti Diante de ti O céu Se abrindo E os anjos de Deus Descendo e subindo Sobre ti Sobre ti Sobre ti O som Da última trombeta E não piscar De olhos Estarei Diante de ti Diante de ti O céu Se abrindo E os anjos de Deus Descendo e subindo Sobre ti Sobre ti Ah Como eu anseio Pelo dia Ah Em que todos irão Te contemplar Face a face Amado 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 Face a face Amado 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 Navar Ciência Amado Estarei diante de ti Diante de ti Diante de ti, Senhor Aleluia, aleluia Graça e paz, amados Vamos cantar novamente essa parte, vamos orar Obrigada, Senhor Obrigada, Pai Obrigada por esta noite, Pai Obrigada que estamos reunidos na sua presença, Pai E sabemos que é questão de tempo, estaremos contigo, Pai Obrigada, Senhor Me usa para trazer aquilo que o Senhor quer trazer ao seu povo, Pai Obrigada, porque será uma noite poderosa, Pai E abençoada Obrigada, Senhor Obrigada, Pai Aleluia O céu se abrindo e os anjos de Deus descendo e subindo sobre ti, sobre ti Ah, como eu anseio pelo dia Ah, em que todos irão te contemplar, face a face Aleluia Obrigada Obrigada, querido Aleluia Podem se assentar Aleluia Vocês estão bem? Sim, Senhor É boa Glória Aleluia Aleluia Primeiro eu quero agradecer a oportunidade em nome do Senhor Jesus Eu quero agradecer por essa missão desafiante Mas Deus sabe de todas as coisas Se o pastor foi guiado, então nós vamos aqui trazer o que o Senhor tem para nós Amém? E o tema das nossas quintas-feiras, Ministério dos Anjos É um tema bem, um pouco mais difícil que os outros, né? Mais convencionais, mas Deus irá falar o nosso coração, amém? É, eu queria pedir para vocês abrirem em números 22 Aleluia Nós vamos discorrer nesse capítulo para falar sobre os anjos, para falar aquilo que o Senhor tem para nós E eu vou resumir os primeiros versículos Aqui, amados Os israelitas Aqui fala que os israelitas, eles foram acampar em Moab, perto de Jericó E como eles derrotaram os amorreus, os moabitas ficaram com medo, né? De tudo que eles fizeram E eles falaram para o rei Essa multidão vai devorar tudo que a gente tem Então, Balaque mandou mensageiros a Balaão Então, essa é uma história sobre Balaão Balaque enviou mensageiros para convidar Balaão Porque ele queria que Balaão amaldiçoasse os israelitas Amém? Estão comigo? Aleluia E aí ele fala aqui no versículo 6 Vem agora lançar uma maldição contra ele Vem agora lançar uma maldição contra ele Pois é forte demais para mim Talvez eu não tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra Pois sei que você Quem você abençoa é abençoado E quem você amaldiçoa é amaldiçoado E eles foram até Balaão E Balaão pediu que eles passassem a noite ali Porque ele ia buscar uma resposta do Senhor E o Senhor falou aqui no versículo 12 Mas Deus disse a Balaão Não vá com eles Você não poderá amaldiçoar este povo Porque este povo é abençoado Aleluia E aí os líderes voltaram para Balaque Para contar o que ele havia falado Que ele não iria E aí ele manda os mensageiros em dobro Falarem com ele novamente E fazer uma proposta maior Uma proposta melhor Para que ele aceite E amaldiçoar os israelitas E aí ele fala no versículo 17 Porque eu recompensarei generosamente E farei tudo o que você me disser Venha por favor E lance para mim uma maldição contra este povo E Balaão fala Olha, mesmo No versículo 18 Mesmo que você me desse o palácio cheio de prata e de ouro Eu não poderia coisa alguma Grande ou pequena Que vá além da ordem do Senhor meu Deus Mas Fiquem aqui essa noite Que eu vou buscar o Senhor novamente Ou seja Deus já tinha falado para ele não ir E a palavra de Deus é uma só Amém? Deus não volta atrás da sua palavra Aleluia E aí ele foi buscar Deus novamente Sabe? Às vezes nós queremos tanto uma coisa Que Deus fala não E nós continuamos insistindo E foi o que ele fez Ele voltou para falar com Deus novamente E aí Deus falou para ele Visto que esses homens vieram chamá-lo Vá com eles Mas faça apenas o que eu lhe disser E aí nós vamos entrar aqui no versículo 21 Balaão levantou-se pela manhã Pôs a cela sobre a sua jumenta E foi com os líderes de Moab Mas acendeu-se a ilha de Deus Quando ele foi E o anjo do Senhor Pôs-se no caminho para impedi-lo De prosseguir Balaão ia montando em sua jumenta E seus dois servos o acompanhavam E aí eu estava lendo Essa passagem E aí eu travei Eu falei Pai, mas me explica aqui O Senhor no versículo 20 Aliás, no versículo 12 O Senhor fala para ele não ir E no versículo 20 O Senhor fala para ele ir Não sei se vocês já pararam Para meditar nisso Tirando o pastor José Carlos Porque ele fala Alô Oi, alô, alô Ele fala para ele não ir Depois ele fala para ele ir E no versículo 22 Ele se ira porque ele foi Né? Aí a gente fica pensando Mas se a palavra dele não muda Por que ele falou para ele ir Para ele não ir Depois para ele ir Mas ali Deus estava aprovando A fé dele Amém? E assim Aqui no versículo 22 Mas acendeu-se a ilha de Deus Quando ele foi E o anjo do Senhor Pôs-se no caminho Para impedi-lo de prosseguir Balão ia montando em sua jumenta E os seus dois servos O acompanhavam E aqui Vocês já leram Eu vou adiantar um pouco Apenas a jumenta Viu o anjo do Senhor E voltando àquilo que eu falei Muitas vezes nós queremos Tanto uma coisa Que nós Os nossos olhos De entendimento Ficam Ficam cegos A gente não consegue enxergar Nem o anjo que está À nossa frente Tentando nos impedir De fazer aquilo E o anjo foi E ele Bateu na sojumenta Por três vezes Porque ele nunca tinha visto Ela fazer aquilo E pulando Para o versículo Aleluia No versículo 31 Então O Senhor Abriu os olhos De balão E ele viu O anjo do Senhor Parado no caminho Empunhando a sua espada Então balão Inclinou-se E se prostrou em terra E o anjo do Senhor Ele perguntou Por que você bateu Três vezes Em sua jumenta Eu vim aqui Para impedi-lo De prosseguir Porque o seu caminho Me desagrada Ou seja Deus falou Para ele não ir Depois falou Para ele ir Deus se irou E ainda enviou Um anjo Para impedir Que ele Fizesse aquilo Que estava Desagradando a Deus Amém Aleluia No 34 Balaão Disse ao anjo Do Senhor Pequei Não percebi Que estavas parado No caminho Para me impedir E de prosseguir Agora Se o que estou fazendo Te desagrada Eu voltarei Então o anjo Do Senhor Disse a balão Vá com os homens Mas fale apenas O que eu lhe disser Assim balão Foi com os príncipes De balaque Aleluia Amados Nas últimas Ministrações Foi falado Não tem como Falarmos de anjos Se não falarmos De fé E Deus falou comigo Também não tem como Falarmos de anjos Se não falarmos Sobre obediência Para os anjos Que são ministradores Trazer aquilo Que precisamos Fazer aquilo Que precisamos Nós precisamos Obedecer Obedecer Aquilo que Deus Que Deus Nos fala A todas as instruções Que Deus nos fala E eu busquei aqui Sobre algumas Das atividades Dos anjos Que constam Em diversos Versículos da Bíblia Mas eu vou falar Só os tópicos Que são os sete Então eles vêm Para anunciar E avisar De antemão Amém Eles vêm Para nos guiar E nos instruir Eles vêm Para nos guardar E nos defender Ministrar Os necessitados Ajudar os homens A chegar No seu destino A assessorar Em julgamentos E são ativos Na adoração Essa noite Eu quero falar Sobre os três primeiros Que aconteceu Naquela noite Os outros Ficam para os próximos Ministros A pegarem aí Aleluia Então Quando a gente fala De anjo Nós falamos De obediência E o que eu quero falar É que nós precisamos Estar atentos Às instruções Do Senhor Quando nós Queremos algo E o Senhor fala Que aquilo Não vai dar certo Para não continuarmos Nós devemos Obedecer Já de primeira Porque não vai dar certo Só que nós Ficamos insistindo Ai Senhor Porque eu quero Porque eu quero Porque eu quero Porque é o melhor Para mim No nosso natural Mas Deus sabe O que é o melhor Para nós Os planos E propósitos de Deus São melhores E maiores Que os nossos planos Que os nossos sonhos Amém Então quando Ele fala Para não irmos É melhor Que não Que nós Não prossigamos Nesse caminho Amém Porque aqui Aconteceu Que o Senhor Ainda enviou Um anjo Mas Nem sempre Isso vai acontecer Amém Por isso Nós precisamos Estar Obedientes À sua palavra Para que as coisas Aconteçam Em nossas vidas Amém E o que eu queria Falar aqui também Deus sempre Nos avisa antes E Ele avisou antes Para Ele não ir E mesmo assim Ele foi Amém E aí O anjo estava No meio do caminho Já com espada na mão Para matá-lo Como Ele mesmo falou Apenas a jumenta Que iria Sobreviver Então nesse caso Muitas vezes Estamos cegos Querendo Certa coisa E daí Nossos pais Vêm e falam Não faça Todos estão vendo O anjo na nossa frente Com a espada na mão Nossos pais Nossos líderes Nossos pastores E todos eles Estão avisando Né Os nossos olhos Estão vendados E aí Os nossos pais falam Não faça isso Os nossos líderes Não faça isso Não vai dar certo Os nossos pastores Nos instruem E mesmo assim Nós não ouvimos E quem vai ter consequências Não serão eles Serão nós mesmos Por prosseguir Naquele caminho Amém Aleluia 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 Eu Eu quero Assim Sobre Sobre esse texto Eu gostaria De De contar um testemunho Amém Como eu voltei Pros caminhos do Senhor Eu nasci Num berço evangélico Mas aos 18 anos Eu me desviei Dos caminhos do Senhor E eu fiquei Por muito tempo Por mais de 11 anos Fora dos caminhos do Senhor Então Eu fui desde Estar aqui em cima Eu vou dizer que Foi tudo na força Do meu braço Porque eu não estava Nos caminhos do Senhor Até um certo tempo E depois desse tempo Isso faz E eu lembro que Eu lembro que nesse momento Estava fazendo muita força E aí eu pulei Para o banco E saí do carro E na hora que eu vi O motoqueiro estava caído A única coisa que eu pensei Eu vou trancar o carro E vou me afastar Porque vai juntar muito motoqueiro E eles vão Vão me bater Certeza E aí eu me afastei E deixei tudo acontecer A ambulância chegou E ele veio a falecer na hora Ele veio a falecer A moto dele rasgou Todo o meu carro Eu perdi as duas portas E os dois para-choques A moto dele rasgou Toda a lateral do carro E o que dizer Se não foram os anjos do Senhor Me guardando naquele momento No final de tudo Eles nem tinham perguntado Quem era o dono do carro E quando a policial chegou Ela veio perguntar Nossa, mas você é parente? Porque eu estava chorando muito Por causa do que tinha acontecido Eu falei Não, eu sou dona do carro E ela falou assim Eu acabei de ver a filmagem Aqui na empresa Porque a gente estava Na frente de uma empresa E deixa eu te perguntar Uma coisa Como é que você virou O seu carro? Porque eu assisti As filmagens E o seu carro virou Assim, ó E eu não havia percebido Porque eu só baixei A minha cabeça Eu não fiz nada Não tinha como fazer O carro morreu E foi assim que Deus Me resgatou, amados Naquele momento Deus enviou Anjos Para me proteger Para virarem O meu carro E o que eu quero dizer É que Deus Já estava me avisando Há muito tempo Eu tenho uma mãe Que ora por mim Ela orava sempre Todas as madrugadas E eu não estava Obedecendo Nem aos meus pais Nem a palavra Do Senhor Mas ela estava Orando por mim Todas as noites E Deus me resgatou E por que eu falo Que Deus sempre avisa Antes? Esse rapaz Ele tinha praticamente A mesma idade que eu Ele tinha 28 anos E o que aconteceu? Ele Todos os dias de manhã Ele levava a esposa dele Para trabalhar E ele havia comprado Essa moto grande Há uns 3 meses E a mãe dele Irmão dele Falou Filho Não usa essa moto Não pegue essa moto grande Ou seja Deus estava avisando Pela mãe dele Através dos irmãos dele Então assim Quando está Para acontecer algo Deus vem na nossa frente Deus vem na frente Deus nos avisa Deus antecipa Deus envia os seus anjos Deus envia os seus anjos Para nos anunciar E avisar de antemão Deus envia os seus anjos Para nos guiar E nos instruir Em tudo o que formos fazer Em tudo o que formos decidir Amados Tem decisões Que não tem volta Então nós precisamos Estar atentos Às instruções do Senhor E dos nossos anjos Porque não adianta Nós termos um anjo À nossa disposição Como a Sandra ministrou Muito bem Na outra semana E nós estarmos Com os olhos vendados Porque nós estamos No natural Querendo fazer tudo Na força do nosso braço Não escutando As instruções do Senhor Sempre que formos Fazer algo E eu sempre escuto Aqui nas ministrações Você já consultou a Deus Você já perguntou Para Deus O que ele acha disso O que ele acha Desse seu projeto O que ele acha Dessa vaga de emprego O que ele acha Disso aqui Que você vai comprar Disso aqui Que você vai fazer Amém Então precisamos Estar atentos Em oração Precisamos estar atentos Na palavra do Senhor Amém E aquele jovem Já estava sendo avisado Naquele dia Ele brigou Com a esposa dele E ele pegou A moto grande Pela primeira vez E ele esticou De uma forma assim Foi muito rápido E não teve volta Amém Então nós precisamos Estar atentos Naquela época Eu estava Num relacionamento Que não era Da vontade de Deus Eu estava Numa família Que não era Da vontade de Deus E amados Quando eu saí Daquele momento Eu liguei para minha mãe Desesperada Mãe o que eu faço Pai o que eu faço Porque Eu estou com Os olhos vendados E minha mãe falou Filha todos os dias Eu oro para que as escamas Os seus olhos caiam Para que você enxergue Que você está Num relacionamento errado Que você está Numa família Que não é da vontade De Deus E nós precisamos Ser rápidos Em obedecer Amados Não podemos Ficar levando Sabe Ah não Só mais hoje Só mais hoje Só mais hoje E daí Possa ser que não tenha volta Possa ser que não haja tempo Possa ser que Deus volte Possa ser não Que ele vai voltar Mas ele volte E não dê tempo Né De a gente voltar Para os caminhos do Senhor E eu sou grata A vida do meu irmão Porque ele fez o rema Ele fez a escola de ministros Ele era muito chato Ele Toda semana Vamos para a igreja Não tenho tempo Não tenho tempo Eu trabalho demais Tudo na força do meu braço E glória a Deus Porque Eu escutei Depois de tanto ele insistir E aí eu fui visitar O verbo da vida Só que Depois daquele acidente Amados Eu Foi tudo muito rápido Em questão de 30 dias Eu dei um jeito assim Em tudo Né Eu voltei para os caminhos do Senhor Eu saí daquela família E engraçado que Aquela família Metia com várias coisas Que não Que não estavam dentro da palavra E eu lembro E eu lembro que o meu pai Eu já tinha 30 anos Amados Mas O que é um conselho Né De alguém que está nos caminhos do Senhor É Então Escutem seus pais Jovens E até depois de casados Né Muitas vezes não estamos enxergando E eu não estava enxergando Naquele momento E daí meu pai falou assim Olha É O que que tem na casa Que você não comprou Junto com essa pessoa Eu falei Pai Só a minha televisão Minhas roupas E o meu cachorro Aí ele falou assim Pois então Você vai lá Vai pegar a tua televisão O teu cachorro E as tuas roupas E vai sair Daquela casa Hoje E eu fiz exatamente aquilo Eu fui muito rápida Em obedecer E depois daquilo As coisas começaram a fluir As coisas começaram a acontecer Amém Então Foi isso que Deus colocou No meu coração Foi assim que ele me resgatou E o que eu tenho para falar É isso Os anjos Eles estão à nossa disposição Sempre para nos anunciar Avisar Nos guardar Instruir Nos defender Mas precisamos estar com os olhos Abertos Atentos As instruções que o Senhor As instruções que o Senhor nos dá E as instruções que ele dá aos anjos também Não podemos ficar cegos Com as escamas nos olhos Aquilo que está bem na nossa frente Seja um relacionamento Seja uma decisão Tem decisões Amados Eu sempre falo Tem decisões Por exemplo Eu falo sobre Pessoas que estão para fazer o rema Amém Sempre chegam propostas As vezes a pessoa As vezes a pessoa está desempregada Eu quero muito fazer o rema E aparece uma vaga Para ele trabalhar à noite Então assim É como se Sabe O diabo estivesse tentando tirar você Do propósito de Deus Mas não é isso que Deus tem para você Deus tem uma vaga de emprego Onde você vai conseguir trabalhar E vai conseguir fazer o rema Porque o rema Ele transformou a minha vida Quando eu cheguei E daí Depois que tudo isso aconteceu Eu tinha perdido tudo Casa, carro, emprego Cheguei assim Destruída No verbo da vida E quando foi para fazer o rema Na época o banco Tomou meu carro Quinze dias antes de começar o rema Roubaram meu celular Porque eu falei assim Não Eu não tenho carro Mas vou voltar de Uber Que era em Guarulhos E aí roubaram meu celular Eu falei pronto E eu já estava um tempo Nos caminhos do Senhor E eu lembro que eu falei Para o meu irmão Mas eu estou refurtando Eu estou dizimando E levaram meu carro E roubaram meu celular Como que eu vou fazer o rema E agora Mas o diabo sempre levanta Diversas coisas Para que a gente não cumpra O propósito de Deus E mesmo assim eu fui Falei eu vou fazer o rema Deus preparou Carona para mim voltar Amém Eu levava mais ou menos Duas horas Eu saia dez e quinze De Guarulhos Eu chegava meia noite Em quinze Eu morava com a minha mãe Nessa época Eu levava duas horas Mas amados Na primeira aula do rema Tudo já foi transformado Então no rema A gente aprende muitas coisas E é isso que Deus Colocou no meu coração Gostaria de chamar O grupo de louvor Essa foi a palavra Que Deus colocou No meu coração Vamos ser rápidos Em obedecer Vamos estar atentos Às instruções do Senhor Amém? Aleluia E não deixar passar nada Amados Porque nós estamos Nos últimos Dos últimos tempos Como nós lemos Um livro recentemente E o mundo Só vai de mal A pior Mas nós estamos No melhor lugar Amém? Amém? Aleluia Obrigada Obrigada pela oportunidade Pastor E foi isso que Deus Colocou no meu coração Amém? Amém Aleluia 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 O som da última trombeta E num piscar de olhos Estarei diante de ti Diante de ti O céu se abrindo E os anjos de Deus Descendo e subindo Sobre ti Sobre ti Como eu anseio Pelo dia Em que todos irão Te contemplar Face a face Amado Amado Aleluia Face a face Amado 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 Vamos para os avisos Primeiro Fala povo de Deus E aí Já estão prontos Para o ano de 2022? O ano do incomum Do inesperado E do incalculável Este é o ano Que Deus preparou Para nós Não deixe de congregar Não fique de fora Das programações Da sua igreja E aí Já estão prontos Para os próximos avisos? Então fique ligado Porque já vamos começar E vamos começar Falando dos nossos Cultos de domingo Amados E o nosso tema Para o mês de fevereiro É Inspirados Para inspirar Eita que tema Maravilhoso Venha congregar Para receber Inspirações dos céus Para você Inspirar Outras pessoas Os nossos cultos São as 18 horas Não percam E logo menos Vamos começar Com as aulas Com as aulas Dessa escola Que tem mudado Milhares de vidas Que é a escola Rema E olha só Você ainda Que não fez A sua matrícula Você tem a oportunidade No mês de fevereiro Fazer a matrícula Com 10% De desconto Para mais informações Procure o Pastor Felipe Eita glória E do dia 14 A 19 de fevereiro Conexão Rema Amados Teremos pastores E professores Pela primeira vez Ensinando juntos Será Poção dobrada Não fique de fora Porque Deus fará Grandes coisas Nesse momento Tão especial Não percam Fogo Eita coisa boa Conferência profética Do dia 3 A 6 de março Com apóstolo Sérgio Pessoa Amados Serão dias de avivamento Das promessas de Deus Se eu fosse você Não ficaria de fora Desse evento Tão poderoso Ó Preste atenção Vamos lá Primeiro quero falar Com você Que tem o aplicativo Prover No seu celular O aplicativo Do verbo Davi da Lapa Lá Você consegue fazer Sua inscrição Para a conferência profética Tanto para celular iOS Como Android É só ficar ligado Nas instruções É fácil Fácil Assim que você Abrir seu aplicativo Prover Vai abrir a tela inicial E você vai clicar Em programação Olha só Clicar em programação Depois de clicar Em programação Você vai clicar No mês de março 2022 Março 2022 Em seguida Vai aparecer para você Conferência profética É só clicar lá Não tem erro Já estamos chegando Na reta final Vai aparecer para você Todas as informações Da conferência profética Para finalizar sua inscrição Você vai clicar em detalhes Da inscrição Que está logo abaixo Fazendo isso A sua inscrição Será confirmada E para você Que não tem um aplicativo Prover Você consegue fazer Sua inscrição Rápido e fácil Entrando no Instagram Do Verbo da Vida Lapa Ou no Instagram Remalapa É só você clicar Aí no link Como mostra a imagem E vai aparecer para você O campo de inscrição Que é rápido e fácil Contamos com vocês Você sabia Que de segunda a sábado Temos lives poderosas Na página do Verbo da Vida Lapa no Instagram É isso mesmo E quem comanda essas lives É o nosso pastor José Carlos Palavras poderosas Carregada de um som Que tem mudado A nossa semana Participe das nossas lives Não fique de fora Contamos com vocês Amados Depois do culto Bate aquela fome Não é mesmo E aqui na nossa igreja Temos uma cantina maravilhosa Com coisas deliciosas Após o culto Dê uma passadinha lá E leve delícias Para a sua casa Ó A cantina fica à sua esquerda No primeiro andar Até mais Fala povo de Deus Agora irmãos Porque as conferências São bênçãos Eu estou aqui na igreja Há mais ou menos 11 anos E eu não perco nenhuma E não deixa o diabo Falar que você não tem dinheiro Porque é caro Que quem não tem dinheiro É ele Nós somos filhos E filhos abençoados Amém? Não deixa que nada Atrapalhe suas bênçãos Amém? E eu vim falar Sobre dízimo e oferta É uma parte que eu amo Eu amo ofertar Eu amo dizimar Irmãos Vocês que estão também Nos assistindo Aí das suas casas Compartilhe Dízimo Oferta Dízimo 10% Não é seu Dízimo 10% É o do Senhor Não deixe que o diabo Robe Aquilo que Deus tem Para você Amém? E eu vou ler Segundo Coríntias 2.9 Do 6 ao 9 O nome do título É Semeando com generosidade Mas digo isso Aquele que semeia pouco Pouco também se fará E aquele que semeia Em abundância Em abundância Também se fará Cada um contribua Segundo Propôs o seu coração Não com tristeza E nem com constrangimento Porque Deus ama O que dá com alegria Aleluia Eu gosto de ser generosa Em dízimo e oferta Amém? E tem uma coisa Que o diabo Não tem poder Na minha vida É me acusar E apontar o dedo Você Está falando Aquilo que você não vive Enquanto eu estava pensando O Senhor colocou Algo no meu coração Eu fui da roça Na minha infância E poucas pessoas Talvez aqui Sabe como é plantado Um pé de mandioca Quem sabe? Poucos, né? Então, como que é plantado Um pé de mandioca? Um pedaço Do caule Da mandioca É cortado E ele é colocado E ele é colocado Numa cova grande No fundo Para que aquela mandioca Cresça E aí precisa ser Na época de chuva Você vê um caule Daquele tamanho Quando a terra É adubada Quando a terra É cuidada Aquela mandioca Aquele pé Vai crescendo Vai crescendo E aparece É três, quatro Num tronco só, né? E quando chega Na época De arrancar Uma mulher Não consegue arrancar Um pé de mandioca Ela precisa ser Muito forte E aí vem aquelas Mandiocas bonitas Aquelas mandiocas grandes E é um caule Desse tamanho A mesma coisa, irmãos É a nossa oferta Às vezes você acha Que está dando Uma oferta pequena Que você está dando Uma oferta Que não é o suficiente Que você queria dar mais Mas aquilo Deus está olhando O seu coração Aquilo que você está dando Queridos Meu desejo É pagar o aluguel Da igreja sozinha Todos os dias Eu agradeço a Deus Eu falo Pai, esse dia vai chegar Mas eu não estou Deitada numa rede Tomando água de coco Esperando esse dia chegar Acordo antes das seis Da manhã E eu estou a duzentos Por hora E eu creio Que Deus vai Ele vai me dar Esse presente Pelo menos uma vez Por ano Eu quero chegar E falar assim Esse mês A benção é só minha Agora, irmãos Vocês não fiquem com inveja Vão buscar também E criem esse desejo No coração de vocês Criem esse desejo O que vocês querem? Tem duas coisas Que eu gosto Eu gosto de celular Não gosto da Apple Tá, passou Eu gosto da Galaxy E gosto de carro Eu gosto de carro Eu gosto de carro bonito Né? E eu trabalho pra isso Não estou falando Que sou soberba Que eu sou arrogante Não, eu vou buscar Aquilo que eu quero Porque eu tenho um papai Que me mima bastante Papai me mima Assim demais E pensa numa filha Abusada Um papai Que pede E quer E vai buscar Mas também Eu faço minha parte Eu sou ofertante De coração E dizimista também E aí, irmãos O que vocês estão pedindo Pra Deus? Eu sempre falo Pai, eu só quero ficar Com o carro três anos Porque eu só quero ficar Com o carro Enquanto está na garantia Porque carro Depois da garantia É problema É só problema E você não está preparada Aí vem um problema Você gasta dinheiro Eu falo Pai, só três anos Eu tinha uma traca A gente tinha uma traca Que a traca não estava ruim Estava boa Estava com três anos E uso Mas os pneus Estavam ficando ruim Eu uso bastante Eu brincava Eu falava assim Eu troco de carro Mas eu não troco Eu troco de carro Mas eu não troco de pneu Eu troco de carro E não troco de pneu Todo mundo sabe isso E eu ficava falando isso E eu gostava muito Do Jeep e o Compass E eu ficava namorando Ele passava pela minha frente Eu dava tchau Eu jogava beijinho Não era assim Tinha toda a conquista Eu falava pra ele assim Você vai ser meu E eu falava pro Eduardo Mas ele não Ele falou assim Ah, um dia a gente troca Aí uma vez eu fui na concessionária Fazer manutenção da Tracker E eu vi lá o Compass Eu falei Logo, logo Eu tô dirigindo um O cara falou assim Você não quer entrar? Eu falei Não, porque esse não é o meu Eu quero entrar no meu Tudo certo E aí Início de 2020 Nós tínhamos acabado De fazer uma viagem Nos Estados Unidos Tínhamos ficado lá 15 dias Gastei assim Tudo que tinha Cheguei com os cartões estourados Fiquei assim Maravilhada com tudo Calma, pastor Mas Eu fiz tudo consciente Tá Eu sabia Mesmo lá Eu trabalhei bastante Os clientes chegavam No meu escritório E falavam assim Nossa, eu vim assinar o contrato Mas que contrato? A Cida fez Ela tava lá Mas ela fez Que a gente não pode dormir Porque Jesus pode voltar A qualquer momento E se você quer gastar Vá trabalhar primeiro E foi isso que eu fiz Mesmo lá Eu tava na praia Em Miami Trabalhando Todas as ligações Todas as mensagens Eu respondia E nós chegamos No início Nós chegamos No dia 2 de março Dia 15, 16 Mais ou menos Pandemia Tudo fechou Inclusive Meu escritório Que fica na USP Fechou Por tempo indeterminado Aí Foi no dia Que fechou o shopping Eu precisava comprar Folha de sulfite E tinta Pra impressora de casa Aí o shopping Tava fechado Nós fomos ali Na Lapa Na Calunga Pegando lá O que tinha do lado Uma concessionária Da Jeep Eu falei assim Du, vamos ver O Compass Ele Ah, bora, né Irmãos É fé Aí nós fomos comprar Folha de sulfite E tinta Pra marcação Nós saímos com Compass Nós saímos com Compass E aí eu falei Depois eu falei Meu Deus E agora Eu liguei pra Isa Ela tava em Salvador Falei Filha, troquei de carro Falei Mãe, que carro você pegou? Falei Filha, eu peguei o Compass Falei Mãe, você é maluca Aí eu falei Eu sou Sou maluca por Deus, né E aí, irmãos Eu, o carro Fizemos O cara Eles deram Pagaram o tabela FIP No nosso Nós fizemos assim Uma venda maravilhosa E na hora de buscar Eu não queria buscar o carro Eu falava assim O que que vão pensar? Pandemia A gente trocando de carro Aí minha irmã falou assim Você comprou, você roubou Vai desfilar com o que Deus te deu? Aí, irmãos Por que que eu tô falando isso pra vocês? Pra vocês saberem O que que vocês vão pedir ao Senhor Muitas vezes o diabo finge Que ele é nosso amigo Ele bate nos nossos ombros Ele fala assim A gente convida ele pra tomar café A gente até faz um bolo Sabe quando? Quando ele fala Você não pode fazer isso Olha, a situação tá feia Olha, tá em crise Quando alguém fala Tá em crise Eu falo Olha, desculpa Mas essa palavra Não existe no meu vocabulário Eu não tenho crise Eu tenho Cristo Isso que eu costumo falar Porque eu não sou crente 007 Eu sou uma crente Que falo pro mundo inteiro Que eu sou crente E quando eu falo Ai, a situação tá ruim Eu falo Querido, tá pra você Porque você não tem Deus Porque quando você tem Deus Tudo é diferente Então, irmãos Por que que eu tô falando Essas coisas pra vocês? Pra vocês saberem Que aqui na animação Eu prego aquilo que eu vivo Sabe? O que que vocês querem? O que que vocês querem do Senhor? O que que vocês... Qual a ordem que vocês estão dando Pros anjos buscar pra vocês? Então, vocês precisam ter essa ciência Essa consciência Quem Deus é nas nossas vidas O que que nós podemos ter Na presença do Senhor Quando o diabo fala assim Você não pode ofertar Porque esse dinheiro É pra você pagar uma conta Ai, eu falo Satanás, você chegou atrasado Eu já tenho as informações Que eu preciso Porque quando ele fala isso É porque a gente sabe Que grandes coisas Deus tem pras nossas vidas Então, eu falo assim Olha, quanto mais dizimar Mais eu gosto Porque eu sei que Deus tem mais Pra minha vida E eu não me conformo com pouco, irmãos Eu quero mais Porque a partir do momento Que eu tenho mais Eu vou ofertar mais Eu vou dizimar mais Eu vou ajudar mais E eu queria que vocês Saíssem daqui Com essa certeza A igreja não quer o dinheiro de vocês A igreja quer abençoar A vida de vocês O pastor quer abençoar A vida de vocês O pastor quer que vocês Sejam prósperos Mas vocês retendo Vocês roubando um Deus Vocês não dizimando A palavra de Deus diz Que está roubando o Senhor Como que Deus vai prosperar Na vida de vocês Se vocês estão roubando ao Senhor Então, irmãos Vamos ficar atentos a isso Busque o Senhor Não importa Se Deus mandar Dá 10 reais Quantas vezes eu tinha dinheiro Pra depositar E eu não conseguia depositar E Deus falava assim Sabe por que você não depositou? Porque você precisa Abençoar alguém Eu falo Glória a Deus Se você está mandando Eu dar esse valor Porque você tem muito mais Pra me dar Amém? Então, não importa Aquilo que Deus manda vocês fazerem Ele é capaz de fazer Infinitamente mais Quando alguém fala assim Ah, agora não Tereza me deixou de lado Ela falava assim Faz um jantar pra igreja Beleza As pessoas falavam assim Mas a igreja vai te pagar? E eu falei Quem falou que eu quero receber da igreja? Eu gastei, digamos, 100 reais Se o pastor for me pagar Ele vai me pagar 100 reais Certo? Se eu faço pra papai Ele é um excelente patrão Então, eu vou receber Muito, muito, muito Infinitamente mais Então, eu queria que vocês Tivessem essa consciência, irmãos Tenham essa consciência Que quanto mais Deus mandar vocês Dá, vocês dê Mais desse remócio Desse, tipo assim Deus, você mandou Vou me alegrar no Senhor Porque muitas coisas Deus está querendo Dar pras nossas vidas E nós não estamos Nós estamos retendo Porque nós estamos com medo Nós estamos não ouvindo A voz do Senhor Nós estamos ouvindo A voz de Satanás Então, se tem uma coisa Que ele não pode falar Olha, você não pode falar Isso eu falo Isso eu posso falar Porque eu tenho autoridade Pra falar sobre Diz e minha oferta Amém? E você que está em casa, irmão Faça a mesma coisa Não deixe essas oportunidades Não deixe que o Thiago Te roube Busque Vá atrás do que você quer Qual que é o seu sonho? É ir pra França? Vá pra França Se quer ir pra Orlando? Vá pra Orlando A minha família Queria ir pra Orlando Eu queria ir pra Miami Eu falei, e agora? Deus fala assim Seu desejo não é Miami? Sim, então 15 dias Uma semana em Orlando E uma semana em Miami Eu falei, glória a Deus É do Senhor Então, gente Deus tem muito, muito mais Pra dar nas nossas vidas Amém? Então, nós temos várias maneiras Aqui de ofertar Temos débito Temos dinheiro Transferência bancária Pode depositar o dinheiro aqui Pode ir lá no caixa No caixa No Na maquininha, sabe? Olha quantas maneiras Antes a gente tinha que vir Com aquele monte de dinheiro Com monte, sabe? Com medo de ser assaltado E a bolsa cheia De tanto dinheiro Que a gente trazia pra igreja Hoje não Você vem com cartão Às vezes é uma pena Que nem sempre o cartão Ele passa aquilo Que a gente quer ofertar, né? Mas faz o seguinte Coloca em três contas O dinheiro que você quer ofertar E dizimar E você chega e fala assim Eu quero passar três cartões Porque um não é o suficiente Gere essa fé E se vocês quiserem disputar comigo Tida, eu quero pagar o aluguel Sozinho da igreja Eu falo, então eu pago um mês Você paga o outro Mas queiram isso Gere expectativa, amém? Vamos orar pelas ofertas Pai, obrigado Senhor Porque você está preparando melhor, Pai Obrigado Pai Porque corações aqui disponível, Pai Obrigado Pai Porque ninguém vai reter As bênçãos que o Senhor tem Para as nossas vidas, Pai Eu declaro, Pai, em nome de Jesus Contas, Pai Somente no azul Porque de vermelho, Pai Não é o que nós queremos Não é aquilo que você quer, Pai Senhor, abençoa cada dízimo Cada oferta, Pai E que seja multiplicado Na vida de cada irmão Em nome de Jesus Amém? Irmão, vai ter um louvor Na hora do louvor Você traz seu dízimo Sua oferta Seja livre Aleluia Fique de pé, por favor Amém? Vamos adorar mais um pouco Nos rendemos Diante da sua glória Conhecemos Que tu és o único Senhor Nos rendemos Nos rendemos A ti Nos rendemos Nos rendemos Diante da sua glória E conhecemos Que tu és o único Senhor Não há outro Como tu Não há outro Além de ti Grande é o Senhor Exaltado sobre todos Digno és de louvor Digno és de louvor E honra O rei da glória Grande é o Senhor Exaltado sobre todos Digno és de louvor E honra O rei da glória O rei da glória Nos rendemos Diante da sua glória Reconhecemos Reconhecemos Só tu és Só tu és Só tu és Que tu és O único Senhor Não há outro Como tu Não, não Não há outro Além de ti Grande é o Senhor Exaltado sobre todos Digno és de louvor E honra O rei da glória O rei da glória Grande é o Senhor Exaltado sobre todos Digno és de louvor E honra E honra O rei da glória Tua é a glória Tua é a glória Tua é a glória Tua é a glória É sobre nós Senhor Tua é a glória 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 Tua é a glória, Tua glória é sobre nós, Senhor. Grande é o Senhor, exaltado sobre todos. Tua é a glória, Tua é a glória, Tua glória é sobre nós, Senhor. Tua é a glória, Tua glória é sobre nós, Senhor. Glória a Deus, falei pai e agora, meu Deus, graças a Deus que o mesmo Espírito habita ali e habita aqui. Oh glória, Deus é lindo, queridos, que quão grandes são as novas do Senhor, nós temos aprendido grandes coisas sobre os... Gente, se vocês puderem desligar e sair acondicionado, eu acredito, é bem sair acondicionado. Aleluia, glória a Deus. Fiquei até com sede, falei, meu Deus, que poder, glória a Deus. Essas quintas estão sendo bênção, amém? Pra quem não me conhece ou só me viu aqui em cima do púlpito cantando, ministrando. Eu sou a Leia, meu esposo Tiago Gomes, aquele que vocês veem andando aqui, ó, servindo, glória a Deus por isso. Fazendo aniversário hoje, eita glória! Não poderíamos estar num lugar melhor do que na casa do Senhor, amém? Aleluia, Deus é muito bom. Nós dois estamos servindo no grupo de música, né, através da liderança. Nós somos líderes do grupo de música, também somos líderes do grupo de jovens, esses jovens afogueados, cheios do poder, cheios da palavra, unidos. Amém? Aleluia, Deus é bom. E vamos lá. Eita glória! Eita, Deus! Essas semanas, nas quintas cenas, nós temos aprendido sobre o ministério dos anjos, né? Nós sabemos, aqueles que não vieram às outras quintas, entrem no YouTube, no canal da igreja, assistam às outras ministrações. Foi poderoso, cada palavra abençoada. Nós fomos ministrados pelo Senhor, por ministros cheios da palavra, ungidos. E nós vemos que os anjos, eles são espíritos ministradores que nos servem, certo? Amém? E nós vemos que em Hebreus 1,14, eu vou, se vocês quiserem abrir, fica à vontade, mas já vou falando para a gente ganhar tempo. Então, que os anjos são? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar o que vão receber a salvação. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, e nós estamos aqui prontos e salvos pelo Senhor Jesus. Amém? Então, nós somos esses, que os anjos, eles nos auxiliam, eles nos ajudam. Vem trazer as boas novas do Senhor. Vem nos guardar, vem nos livrar, né? Através do poder da palavra que é lançada da nossa boca. Amém? Vocês estão me ouvindo? Acho que eu fiquei sem retorno, quer linha? Amém? Glória a Deus. Amém? Através da palavra anunciada através da nossa boca. Dessa forma, nós movemos os seres celestiais, que são os anjos, para nos servir. Através da palavra que é dita pela palavra de Deus. Não adianta você falar coisas fora da palavra, que não está de acordo com a palavra, que não vai acontecer nada, querido. Aleluia. Glória a Deus, porque também está ativo sobre nossas vidas a misericórdia do Senhor sobre nós. Mas quando nós temos consciência daquilo que a palavra diz, de quem nós somos, a autoridade que nós temos, nesse ponto você anuncia a palavra, você fala a palavra, você declara a palavra, através da fé e assim vem. Os anjos vem e te servem, assim como serviu Jesus, lá no deserto, depois de 40 dias que foi tentado por Satanás, mas ele disse, ele falou aquilo que a palavra disse, ele anunciou a palavra, ele disse. E os anjos o serviram. Querido dizer, eu fico pensando, quando eu li, eu falei, meu Deus, os anjos, você acha que o banquete era pouco? Deus não tem pouco, Deus não tem o suficiente, Deus ele é mais do que abundante, eu creio que Jesus se fatou dos melhores, do melhor, amém? Aleluia, glória a Deus. E eu quero ler aqui com vocês também, Salmos 103, embasando sobre aquilo que nós falamos, sobre o poder daquilo que nós falamos. Salmos 103, versículo 20, que digam, bendigam ó Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a palavra. E em Salmos 91, 11 diz, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Queridos, quando nós saímos de casa, obrigado Senhor, porque eu sou guardada, livrada, protegida pelo Senhor. Você já lançou a palavra, e existem anjos te guardando, por onde você andar, por onde você passar. Camila deu um testemunho poderoso, o Edu também deu um testemunho poderoso. Queridos, os anjos do Senhor te guardam, te livram, Ele está com você, eles estão com vocês, amém? Aleluia, só que nós precisamos renovar a nossa mente, tomar cuidado com aquilo que nós botamos na nossa mente, e aquilo que nós falamos com a nossa boca. Não adianta você tentar falar algo sem uma mente renovada, que você não vai falar coisa boa. Pode ter certeza. E nós vamos lá para Romanos 12, 2. Aleluia, aleluia. Que fala assim, não se modem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, que é a palavra de Deus, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como você quer desfrutar da boa, perfeita, agradável de Deus, a vontade de Deus, se você não se coloca para ouvir a palavra, para ler a palavra, para meditar na palavra do Senhor, amém? O conhecimento, a palavra nos liberta, amém? Aleluia, glória a Deus. Os papelzinhos básicos. Oh glória, aleluia. Em Filipenses 8, 4, 8, diz assim, Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Será que tem a possibilidade de nós pensarmos sobre essas coisas sem a palavra de Deus? Eu não vejo como. Sobre o mundo que nós vivemos hoje, sobre o que assistimos na televisão, que está disponível na TV através de jornais, ou outras coisas que nós temos acesso, sobre o caos que está acontecendo no mundo, se você não tiver com a sua mente renovada, não tem como você falar aquilo que vai te trazer bênção. Não tem como você pensar naquilo que é bom, naquilo que é perfeito, naquilo que é agradável. A palavra do Senhor é que vai trazer linha a você neste ponto, vai alinhar a sua mente, e nesse momento que a sua mente está alinhada, o que vai sair da sua boca? O que vai sair da sua boca, querido? Palavra de bênção, palavra de sabedoria. Não vai ter uma circunstância que você vai falar assim, ei, a palavra diz isso. Ei, eu sou mais do que vencedora em Cristo Jesus. Eu já venci, ó, chegou atrasado. Nada pode me parar. Eu estou inabalável na fé. Eu posso todas as coisas, porque aquele que está, está em mim, o vitorioso habita em mim, tudo é possível aquele que crê. O Senhor é meu pastor e nada vem me faltar. Aleluia! 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 E em Salmos 37, 37 e 30 fala assim, a boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Como você pode ter sabedoria sem a palavra, que é o nosso manual de vida? Como você quer que os anjos tragam as boas notícias se você não está falando de acordo com a palavra? Precisamos alinhar a nossa vida com a palavra de Deus, renovando a nossa mente, não deixando o lixo entrar na nossa mente. Da onde você vai buscar força? Da onde você vai buscar? Que fonte é essa? Queridos, é através da palavra. É através de você conhecer a palavra, mergulhar, meditar nela. É bom demais, pode ter certeza, viu? E em Lucas 6, 45, diz assim, o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Onde é o seu tesouro? Querido, é dentro de você. Se você se alimentar da palavra, se você renovar a sua mente, se você ter a palavra guardada no seu coração como bom tesouro, com algo tão precioso, com uma joia tão preciosa, preciosa. Pode ter certeza, o dia mau chega para todos, mas você já está pronto para acabar com ele, para destruí-lo, porque maior habita dentro de você. A palavra é como se fosse um escudo, não te atingirá o dia mau, não te atingirá as más notícias, porque você está blindado pela palavra. Amém? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu quero ler com vocês, agora se vocês puderem abrir, eu quero ler com vocês, eu estou correndo muito, eu estou falando rápido demais, foco no relógio, mas eu sei que o tempo necessário, vou falar tudo aquilo que o Espírito Santo ministrou a minha vida, porque quando nós ministramos a palavra, nós somos os primeiros a ser ministrados. Não tenham dúvida disso, e é poderoso, maravilhoso, porque o meu quarto ficou pequeno. Deixa eu contar um segredo para vocês. Na minha casa, eu tenho dois quartos, duas suítes, um é onde eu dormo, o outro, irmãos, é onde o fogo desce. Meu Deus! Eu falo para o Tiago, nós não temos ainda filhos, mas o nosso filho está sendo gerado naquele lugar. Não estou... Queridos, mas o que a gente ora, o que a gente declara naquele lugar, o que a gente busca ao Senhor naquele quarto, o meu lugar preferido é dentro desse quarto. Existem versículos pendurados, é maravilhoso. Quando eu chego, eu falei, é o meu canto com o Senhor. Hoje eu mandei uma mensagem para ele, é aniversário dele, falei assim, Não me interrompa, eu sei que é seu aniversário, mas não me interrompa, eu estou com o papai hoje. Mas Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que olha, é bom demais você ter um lugar na sua casa, onde você disponibiliza para você ter o seu secreto com o Senhor. É bom demais, é poderoso demais. Amém? Zacarias... Desculpa, Lucas, eu vou falar sobre Zacarias. Aleluia. Nós vamos ler juntos? Lucas 1, a partir do verso 6. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Esse casal vivia... Eu vou falar... Deixa eu ler um antes, para vocês entenderem qual casal que a gente está falando, de Zacarias e Isabel. Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele era chamada Isabel, e também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida para que Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e os mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois já eram muito velhos. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar, e por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Eita povo que orava. Então, o anjo, um anjo do Senhor, apareceu em frente de Zacarias de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias ouviu, ficou com medo e não sabia o que fazia. Mas o anjo disse, não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. Olha o anjo trazendo a boa nova a um povo que servia ao Senhor. Estava pronto ao Senhor. Amém? Pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho, e você porá o nome dele de João. O nascido dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente. Pois para o Senhor Deus, ele será um grande homem. Além da boa notícia, que ele iria ter um filho de uma mulher que estava, era estéreo, e já era velha, já tinha uma certa idade avançada. Ele está anunciando aqui, que esse filho será um grande homem. Olha só. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento, e levará a multisraelita ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus, como mensageiro, e será forte e poderoso para os profetas de Elias. Depois vocês terminam de ler o restante. Mas o que eu quero trazer um ponto aqui. O anjo do Senhor trouxe as boas novas para dentro daquele lar. Algo inesperado. Porque para eles, não tinha como eles terem um filho. Primeiro, ela é estéreo, ela era totalmente estéreo, e nós viemos mais para frente, por mais que Zacarias estava rendido, servindo ao Senhor, servindo no santuário, tal. O que aconteceu? Zacarias não acreditou naquilo que o anjo falou para ele. Teve incredulidade envolvida aqui. O inesperado chegou na vida dele, e ele não creu. E ele depois, você vai ver no decorrer da história, ele ficou mudo. Quando uma boa notícia do céu chegar na sua vida, você vai agir com incredulidade? Mas seria que a gente está sujeito a isso, se a gente não estiver atentos e ligados? O inesperado. Nós temos falado neste ano sobre o inesperado, sobre o incalculável, sobre o incomum em nossas vidas. Um anjo veio, trouxe uma boa mensagem, uma boa notícia. E ainda o anjo falou assim, não tenha medo. Porque eu entendo que Deus sabe que os nossos olhos naturais, às vezes não estão prontos para ver um anjo. Você está pronto para ver um anjo aqui, com seus olhos naturais? Se você não estiver alinhado, se você não estiver grudado no Espírito, desejando as coisas espirituais, espirituais, aparecer um anjo na sua frente, será que você não vai ficar com medo, como Zacarias teve, não? E perder. Ele não perdeu a bênção, porque se realizou. Mas ele ficou um bom tempo, o mundo. Até se... Fique pronto para o inesperado do Senhor, para as boas novas do Senhor, na sua vida. Amém? Aleluia! Agora a gente vai um pouquinho mais para frente, e vocês veem a história de Maria, que foi agraciada. Um anjo veio até Maria e disse que ela iria gerar o Salvador. Você sabia que nós somos escolhidos? Graciada, habilitada, pronta para gerar o Salvador. Nós estamos habilitados, prontos, para falar as boas novas, guiados pelo Espírito, através do Espírito, para as outras pessoas. Amém? Aleluia! Aleluia! Como Maria recebeu essa notícia? Como será isso? Mas ela não agiu com incredulidade. Ela ficou... Ela ficou assim, como que eu posso dizer? Ela ficou maravilhada. como será isso de uma virgem e ela gerar pelo Espírito uma criança. Como será isso? Ela não disse, não, eu não creio nesse poder. Não, não vai, não pode acontecer. Como Zacarias, ele não creu no poder de Deus, que Deus poderia, eles poderiam gerar uma criança. Maria, não. Eu creio no poder. Mas como será isso? Ela ficou admirada. admirada com aquilo que iria acontecer com a vida dela. Através de uma boa notícia. Como você vai agir? Como Zacarias ou como Maria? Quando as boas notícias do céu chegarem na sua vida. Do inesperado chegarem na sua vida. Fique pronto, querido. Renove a sua mente. Leia a palavra. Mergulhe nos conselhos da palavra do Senhor. Pratique a palavra. Palavras de salvação são anunciados a cada culto aqui. Cada culto são palavras de salvação anunciado a nossa vida. Pegue, agarre. Não deixe fugir, não deixe passar pelo meio dos dedos. Agarre. Se for necessário, escute mais de uma vez. Glória a Deus pela internet que temos esse acesso de ouvir mais de uma vez a palavra do Senhor. para que aquilo venha entrar dentro de nós e ser verdade. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E no domingo, o pastor Fran estava ministrando sobre inspirações. Iam ali sentada, regozijando do banquete. Porque é um banquete, querido. cada um que sobe aqui ministrar é de um banquete que nós desfrutamos da palavra. E ali ele ministrando sobre inspirações. E eu falei assim, tantas pessoas podem nos inspirar. Tantas coisas podem nos inspirar. Sabe? Mas dá uma olhada em tudo que nós estamos aprendendo sobre os anjos. Dá uma olhada na vida de Jesus Cristo. Pensa um pouquinho. Os anjos nos servem. Jesus serviu. E você? Serve? Você tem servido? Dá uma olhada, querido, nas regiões celestiais. Deus de prontidão. Aleluia. Olha o amor de Deus sobre nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Nós temos a salvação. Nós temos a alegria. Nós temos o amor do Senhor sobre nós. Nós temos os anjos que nos servem. Nós temos o poder da palavra. Nós foi depositado em nossa autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Olha as quantas ferramentas para nós servirmos aos outros. Para nós estarmos prontos para servir aos outros. sirva com aquilo que você tem se encharcado da palavra do Senhor. Ligue, fale. Pode ter certeza que você tem uma palavra de Deus para o irmão que está sentado do seu lado. E você já está praticando aquilo que você tem recebido nas regiões celestiais. Aleluia. E nessa hora que o pastor Fran falando sobre inspirações eu, opa, chegou algo aqui. Os anjos nos servem. Vamos servir mais. Vamos estar mais pronto para servir. Vamos estar mais pronto para honrar a unção que está sobre a vida do nosso irmão. Aleluia. Aleluia. Pastor José Carlos vem agora. Eu não sei onde está o endereço mas o pastor nosso Google deve saber que quando nós nós temos que quando nós honramos a unção do nosso irmão posso falar diferente mas tem um versículo que fala quando nós honramos o irmão nós temos que honrar mais do que a nós mesmos. Honramos eu vou eu vou buscar depois a referência vocês vêm perguntar para mim que eu não estou lembrada agora mas nós temos que honrar mais os nossos irmãos do que a nós mesmos sabe servir mais do que a nós mesmos nós temos que nos doar mais para eles mais do que a nós mais as nossas coisas naturais nossas coisas particulares o nosso irmão precisa de nós e eu sei que nós temos inspirações do Espírito para liberar sobre a vida dos nossos irmãos assim como a boa notícia do céu através dos anjos através de uma palavra liberada e Deus fala vai é agora opera derrama entrega o inesperado o incomum incalculado na vida dele eu sei que você também pode ser esse mensageiro porque nós somos o mensageiro de Cristo aleluia das boas novas do Senhor amém nós sabemos que nós não devemos adorar anjos mas sim a Deus em todo o tempo amém aleluia 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 queridos nós somos uma ponte nós somos uma ponte nós temos muitas ferramentas disponíveis para nós para ter uma vida gloriosa para ter uma vida inabalável uma vida fortalecida no Senhor há ferramentas que nós podemos usar pegue elas use elas na sua vida em nome de Jesus Aldo glória a Deus filipenses ah ó tá pegando a unção tá ficando mais próximo filipenses dois três vamos ler aleluia não faça nada por interesse pessoal na minha versão ou por desejos tolos de receber elogios mas sejam humildes e considere os outros superiores a vocês mesmos olha que poderoso olha que poderoso irmão se tem um irmão humano mais você ame mais ame mais ele e agora se tem um irmão que não tá te amando ame ele do mesmo jeito não deixe de amá-lo amém você tá demonstrando expressando o amor de Cristo que opera dentro de você amém aleluia aleluia essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração eu creio que você foi ricamente abençoado porque a palavra faz isso com as nossas vidas eu gostaria de orar que vocês colocassem de pé nós vamos orar render graças ao Senhor aleluia aleluia porque existem anjos nos servindo a todo momento a todo instante lembrei até de uma música é um som é um som aleluia aleluia então a música diz assim o que é que os anjos vêm que os fazem se prostrar o que é que os anjos vêm que os fazem cantar santo o que é tão glorioso querido o que é tão glorioso que eles contemplam aleluia 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 como essa música da Giovana face a face nós encontraremos com ele face a face se prepare fique pronto mergulhe mais na palavra busque mais conhecimento aleluia mergulhe mais no Espírito aleluia aleluia busque mais ter experiências próprias com o Senhor guiado pelo Espírito aleluia obrigado Senhor obrigado pelo teu amor pela tua graça Pai obrigado Senhor que nós estamos protegidos a anjos ao nosso redor nos guardando nos servindo Pai obrigado Senhor pela tua palavra que é boa obrigado Pai que a sua palavra é viva e eficaz em nossas vidas Pai Pai nós estamos prontos preparados para receber as boas notícias o inesperado acontecendo em nossa vida em nossa família obrigado Senhor obrigado Pai porque muito mais nós estamos disponíveis a servir na sua casa uns aos outros Pai aleluia de corações generosos de corações cheios do teu amor da tua graça Pai em nome de Jesus nós te rendemos graças Pai porque sabemos Senhor que nada pode nos parar a não ser nós mesmos podemos nos parar mas eu cancelo pelo poder que a nome de Jesus todo desânimo tudo aquilo que possa nos paralisar que possa fazer nós deixarmos de fazer o qual fomos chamados para fazer para operar Pai em nome de Jesus a circunstância pode chegar mas nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus somos fortalecidos pela tua palavra Pai há ferramentas Pai para nós usarmos Pai sobre aquilo que possa vir contra nós mas Pai prontos fortalecidos em ti Pai nada poderá nos parar nada poderá nos abalar Pai tu é Senhor tu é Senhor tu é Senhor de nossas vidas e nós te agradecemos em nome de Jesus amém aleluia a cada dia que me concedes a vida me desperto em alegria porque eu sei que estás mais perto em que eu verei direito a glória a criação participando da vinda daquele prometeu Ele vai voltar Ele vai voltar o som da última trombeta e um esgar de olhos estarei diante de ti diante de ti o céu se abrindo e os anjos de Deus descendo e subindo sobre ti sobre ti ah como eu anseio pelo dia ah em que todos irão te contemplar face a face amado amado face a face amado amado o som da última trompeta entupiscar de olhos estarei diante de ti aleluia obrigado pai porque estaremos face a face face a face com o senhor aleluia obrigado pai pela tua palavra você tem agradecido a Deus pela palavra pelos anjos de Deus que estão nos guardando nos livrando de todo mal eu creio se nós dermos chance oportunidade outros ministros outros irmãos e irmãs vão ter testemunhos de como ficaram livres de situações que era para morrer mas Deus deu livramento através do mover dos anjos de Deus eu tenho na minha vida diversos testemunhos sobre isso e eu sou grato a Deus porque ele me livrou de todo mal amém e nós estávamos cantando de ele é o nosso amado Deus é lembro até de outra música Deus é o seu amado você ama a Deus quem nem ama a Deus levanta a mão sabe que você já está cumprindo uma parte de um texto na bíblia que é amar a Deus sobre todas as coisas aleluia e reconhecer a Deus aleluia porque a bíblia diz lá no livro de romanos capítulo 10 no versículo 10 que com o coração nós cremos para a justiça qual justiça? a justiça de Deus e como é essa justiça de Deus eu quando ouvia falar você permanece em pé vai ser rápido graças a Deus nós estamos bem adiantados no horário estamos bem tranquilos eu sei que Deus tem coisas ainda para fazer mas quando eu ouvia quando era criança naquela outra igreja uma outra situação do juízo eu pensava estou lascado como diz lá no nordeste e agora ó a justiça sabe que algumas vezes até crentes usam essa palavra da justiça como uma forma até de intimidar os irmãos ó a justiça de Deus hein irmão mas sabe esse texto de romanos capítulo 10 versículo 10 está falando que Deus nos justificou porque de fato o pecado levou a humanidade a morte mas graças a Deus por Jesus Cristo que através de ele receber nele o que era para vir sobre nós Deus nos justificou através do sacrifício de Jesus pense em uma forma bem prática você tem um boleto para pagar e você não tem dinheiro e nem a capacidade nem se juntar tudo de pagar aquele boleto havia um boleto no nosso nome a Bíblia não chama de boleto ela diz escrito de dívida que em 2022 é boleto ou uma duplicata uma promissória mas vamos usar o termo boleto havia um boleto no meu nome e no seu nome e era impagável de tão caro que era e se tentássemos pagar não seria possível mas Jesus chega para nós e diz me passe aqui esse boleto quantos entregaram o boleto do custo do pecado na mão de Jesus eu estou parafraseando mas é o que a Bíblia está dizendo que havia um escrito de dívida que era contra nós que dívida era essa a dívida da humanidade com Deus por causa do pecado e não venha pensar que ah não eu não pequei ao dizer que não pegou já está pecando porque a Bíblia diz que todos pecaram e precisam da glória de Deus mas graças a Deus que a glória de Deus está disponível havia um preço e o preço do pecado teria que ser pago com a morte mas ele veio e morreu no meu lugar e no seu lugar para que para que a justiça de Deus se cumprisse e foi sobre ele então se o boleto está pago você tem a quitação do seu boleto quem pode lhe cobrar de novo diga ninguém e se o diabo vier cobrar de novo o que você diz está aqui está pago cadê o comprovante está aqui nas escrituras agora para isso precisamos entregar esse boleto esse escrito de dívida para aquele que pagou por nós porque se tentarmos retermos não esse negócio não é para mim eu não acredito muito nisso vai chegar um dia que essa fatura é cobrada eu preferi eu tenho falado com pessoas que vem desafiar sobre a existência de Deus eu tenho conversado com pessoas sobre isso eu não acho que é bem assim eu falo assim então vamos aqui vamos ter uma conversa se você estiver certo o que vai acontecer comigo por exemplo se esse negócio de Deus não é bem assim não quer dizer que eu tenha que me entregar a Jesus para ser salvo para ter a vida eterna eu vou dizer imagina que você esteja certo e que de fato tudo isso seja criação de homens o que vai acontecer comigo e com você nada agora imagina se a Bíblia estiver certa e não estivermos no lugar da salvação então quer dizer eu creio que é muito mais inteligente seguir o que a Bíblia diz eu creio que ela é a verdade por isso eu sigo mas ainda que se a Bíblia estivesse errada crer no que a Bíblia diz não traz nenhum dano mas não crer na verdade da salvação pode nos levar ao inferno não como uma um peso mas como oportunidade de estar com Deus agora eu vou ler o versículo 9 diz assim se Romanos 10 verso 9 se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos serás salvo no verso 10 porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação como é que eu conquisto a minha salvação como é que eu conquisto a minha eternidade com Deus declarando isso com a minha boca confessando o que diz o verso 9 Jesus como meu Senhor com a minha própria boca eu fiz isso em setembro de 97 oh happy day lembrei até de outro oh happy day que dia e você que está aqui ouviu ou você que está nos acompanhando online você ouviu cada uma dessas ministras dizendo a palavra mudou a minha vida a palavra a palavra muda vidas tem alguém que deseja hoje porque ainda não fez porque se já fez o meu boleto está registrado e guardado e registrado que não devo mais nada a ninguém mas talvez tenha alguém aqui que deseja hoje entregar sua vida a Jesus que deseja confessar com a sua boca como nós lemos em Romanos no capítulo 10 tem alguém eu quero te ajudar nessa oração nós estamos aqui para ajudar como ministros de Deus para trazer da palavra de Deus para que nós possamos todos crescer amadurecer e chegar a perfeita vontade de Deus tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus que ainda não tenha feito hoje é a noite que Deus escolheu para confirmar a salvação de pessoas tem alguém aleluia todos salvos agora tem uma outra situação que a Bíblia me chama a atenção é do filho pródigo é o filho de Deus que ama o pai mas em algum momento se afastou da comunhão com o pai aquele filho pródigo não deixou da Bíblia não deixou de ser filho ele só meio que parece que cansou de ficar naquele ambiente e se fosse nos dias de hoje diria assim ah eu senti que acabou meu tempo aqui em casa e foi embora mas ele percebeu que a vida longe da casa do pai não se comparava a estar na casa do pai e talvez tenha alguém nessa noite eu não conheço todos então eu preciso te dar a oportunidade de dizer eu quero voltar pra casa do meu pai eu quero voltar pra comunhão do meu pai eu quero voltar pra confirmar aquilo que eu sei que Deus é o meu pai e que não vai me abandonar tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e deseja hoje confirmar porque aquele filho pródigo ele não simplesmente voltou pra casa ele chegou diante do pai e disse pai eu pequei eu me afastei mas sabe o que o pai fez o amou o recebeu e fez festa tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e decide hoje voltar a esses caminhos eu também quero te ajudar nessa oração porque queridos o desejo de Deus é que os seus filhos estejam bem e que tudo lhe vá bem como vai bem a sua alma corpo alma e espírito esse é o plano de Deus que tudo vai bem no seu corpo no seu físico no seu bolso ou no sua área material alguém eu não vou insistir porque aqui não é constrangimento é revelação da vontade do Senhor amém aleluia então como todos salvos você é salvo de glória a Deus aleluia então vamos celebrar alguns aniversários aleluia quem fez aniversário hoje ou está fazendo gomes venha quero orar por você quem fez aniversário nos últimos sete dias nessa última semana tem alguém mais venha Rafa quem está fazendo aniversário de casamento hoje é cadê a mulher está servindo então manda chamar vamos orar por Roseli Mendes Medeiros aleluia você se alegra em comemorar o aniversário dos irmãos se alegre porque quando chegar o seu Ítalo não oramos por ele domingo oramos por ele domingo você quer apresentar bem sua vida dele não é você quer ah você estava no DI dando aula é que ele quer te dar um presente viu Ítalo depois vai lá pega aqui com ele na saída amém aleluia a esposa do pastor Aurélio Roseli é nossa filha né Ilza é filha da Ilza é filha dessa igreja antes de existir igreja ela já estava aqui aleluia mulher de Deus desde antes da fundação junto com o Robson também estão conosco caminhando aí ele veio quero casar com Roseli cuidado juízo amém vamos alegrar com esses amados nós vamos orar por eles tenda sua mão na direção deles amém depois deixa para o presente para você dar depois da oração amém pai em nome de Jesus nós nos alegramos pai celebramos mais um ano um aniversário de nascimento e de casamento pai obrigado porque é a festa pai aqui na terra eu sei que está havendo festa no céu pela vida de Rafaela para a vida de Tiago Gomes e o casamento de Roseli e Aurélio obrigado pai porque nos alegramos com os nossos irmãos aqueles quando eles estão rindo estamos rindo junto e pai nos alegramos pelas bênçãos derramadas sobre eles anjos guardando acampados ao seu redor trazendo aquilo que o senhor já preparou e nós nos alegramos como irmãos pai deles e celebramos em nome de Jesus mais esse ano eu declaro a tua proteção a tua bênção sobre eles em nome de Jesus amém parabéns pra você nessa data querida muitas felicidades muitos anos parabéns parabéns pra você nessa data querida muitas felicidades muitos anos que eles são igreja são crentes são crentes são crentes 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 que oram e oram e oram e oram e fazem Jesus aleluia oh aleluia domingo temos um culto poderoso às 18 horas inspirados para inspirar você vai inspirar pessoas inspire com as pessoas no senhor amém mais algum aviso em São Paulo 21 horas e 46 minutos tem alguém que nos visita pela primeira vez dá um tchauzinho oh glória que bênção sejam bem vindos nós queremos lhe dar um presente se vocês puderem acompanhar esse aniversariante de casamento aqui junto com a sogra olha a coisa boa você vê que é coisa de Deus mesmo que o marido e a sogra tá junto é porque Deus tá agindo amém é Deus purinho nessa história cantina como já foi anunciado nos avisos a nossa direita passe lá receba do melhor que Deus fez nessa terra é Isaías 1 19 lá em cima viu o melhor dessa terra você vai comer o melhor dessa terra amém e vocês que nos visem se puderem vir aqui recebam um presente da igreja amanhã tem rema conexão rema amém teremos um professor do rema amanhã ministrando a palavra no sábado também querido se liga para receber muito mais não é exagero não é bênção amém vão em paz não pequem mais em nome de Jesus amém 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 Obrigado.